e aqui vamos ver o que fazemos com esse cavaquinho né foi arrancado o tampo na verdade estava no lixo né a gente vai ver o que a gente pode fazer com esse com esse cavaco se eu não me engano a marca dele aqui pelo pela estrutura dele é um rosine e vamos ver o que a gente pode fazer com ele e a restauração dele depois